Uma noite quente de verão que reuniu a população de Macedo na Praça das Eiras. Para todos juntos, como horário é o 42º aniversário do Grupo Cultural e Recreativo da Casa do Povo de Macedo de Cavalejos. O festival que o Grupo faz questão de realizar todos os anos, pois atrai muita gente. Porquê? Primeiro, porque vocês veem a modelão que está aqui a apreciar. E é uma noite bem passada que a gente passa aqui um bocadinho com tanta gente. E principalmente nesta altura, que estão muitos imigrantes, também é um bocadinho daquilo que nós temos para oferecer. Cada grupo tem uma identidade distinta e o traje próprio da zona. Ora bem, são danças diferentes. São danças que um pouco diferentes não é que sejam mais bonitas nem mais feias. É diferente. O nosso folclore é um folclore diferente do que estamos habitados a ver. Não são biros, não são chulas, não são malhões. É um folclore nosso mesmo. Os trajes também são diferentes? Sim, os trajes também. Temos dois trajes que são os caretos, vocês também devem saber o que são, que representam também a etnografia do nosso conceito. Há quem não perca as atividades culturais em Macedo e outros amantes do folclore que não perdem o espetáculo para ver os ranchos dançarem. Toda vez que venho a Macedo, vou ao turismo e pego a agenda cultural. Então tem a agenda cultural referente aos meses de julho, agosto, setembro. E quase todo sábado, na Praça das Eiras, tem uma atividade cultural com música. E eu gosto muito. Gostei muito. É uma coisa que vem lá de dentro, as pessoas fazem com o maior gosto, as pessoas que assistem também todos ficam contentes. Que tenham sempre força e vontade que este grupo não acabe. Não acabe porquê? Porque é muito bom para todos nós, para os nossos netos, para os nossos jovens que realmente não sabem o que é dança. E que realmente, como o Macedo tem escola de formação de danças e cantares, era bom que as pessoas tivessem um bocadinho de tempo para realmente aprender a dançar. Neste festival, estiveram presentes mais três ranchos, da Figueira da Foz, da Águeda e Mundim de Bastos. Uma noite de tradição que faz todos vibrarem ao som do rancho.